E se eu for tentar dar quebra de asa com o avião deu ruim migão Deu merda em E aí Manolo Tá louco papi Tá lá ó Se ferrou mano É isso aí Mapa Brasil Bus 4.0 Bora pra mais um vídeo galera Tamo junto E aí galera tudo beleza com vocês Tamo de volta aí pra mais um vídeo aqui no canal Rise Gamer E hoje eu tô vindo apresentar pra vocês aqui A atualização versão 4.0 do mapa Brasil Bus Tranquilo galera Então esse mapa ele é um mapa gratuito Tá é juntamente com o mapa Vem esse ônibus aqui esse G7 Tranquilo É Vou tá abrindo o mapa aqui pra vocês ó No momento eu tô aqui na cidade de Barbacena Tô até na rodoviária ali já que eu vou mostrar pra vocês aqui Eu tô na rodoviária de Barbacena O mapa ele é totalmente focado aí nas viagens com ônibus Tá então pra galera que curte aí ó Vou mostrar aqui o mercado de frete pra vocês darem uma olhada aqui ó Barbacena O bar O bar Conselheiro Lafayette João Malévade Ponte Nova Vamos ver aqui Bom Despacho Patos de Minas Uberlândia São Carlos São Paulo Piracicaba Carro de Limeira Então tem muita Ele é totalmente focado aí nas viagens com ônibus tá Tem as empresas aqui ó Tá tem também o nome da carga No caso aqui se você for ali na Se você tiver na cidade de Limeira Você vai encontrar Fretamento da Cometa Pra rodoviária né No caso de Limeira pra São Carlos A Johnny Expresso Carro extra Pra rodoviária também Então tá bem top o mapa aí Eu testei Fiz algumas viagens nele aqui já Tá É O mapa é gratuito O link de download vai tá na descrição Vai ser direcionado lá pro canal Que liberou o mapa aí Assista o vídeo lá Pra vocês verem certinho como ativar o mapa tá Porque lá explica direitinho Assiste o vídeo lá Tira um tempinho Assiste o vídeo lá Porque não precisa de eu fazer um outro tutorial De ativação do mapa Sendo que tem um lá no canal do Wesley lá né Então Cola lá no canal Assiste o vídeo lá Pra vocês darem uma olhada Beleza Vou dar uma ida aqui na concessionária Da Scania Se dá pra comprar online não dá Vamos fazer uma visita Na concessionária ali Pra vocês darem uma olhada no ônibus Então aqui ó Esse ônibus aqui ó Vem pra download também Pra tá utilizando aí no mapa Tá Ônibus gratuito aí Esse G7 Não desconfigo de personalização dele aqui Tem as skins né Vamos dar aqui ó Cometa Aviação sertaneja Saritur Pássaro verde Contígio Unida Real Expresso 1001 Novo Horizonte Iapenha A Dioninha Expresso Que é uma empresa aí Que tem dentro do mapa Tá I-A-N-H-W Turismo Melhor dizer Tranquilo galera Então tá aí ó Mapinha leve De boa Cria um novo perfil aí Pra você tá ativando ele Beleza É recomendado E tá aí ó Baixa o mapa Baixa o ônibus Segue o tutorial lá no canal Que eu vou deixar o link na descrição Vai direcionar o download pra lá Dá uma lida lá na Assista o vídeo Dá uma lida na descrição lá Pra você entender tudo certinho Beleza Deixa eu Mostrar aqui Que tá funcionando Por exemplo Eu tô aqui na rodoviária Olha que top a rodoviária aí ó Simular aqui né Uma Pra vocês darem uma olhada aqui ó Vim aqui no ícone da Das viagens disponíveis Dá um enter É Mercado de fretes no caso Aqui ó Tem uma viagem aqui ó Barbacena Belo Horizonte Então vamos pegar ela Mostrar ali pra vocês Que tá funcionando Também certinho ali A hora que você vai A hora que você vai Pegar os passageiros né Top demais hein Tem os ônibus Passando no tráfego Também Bem legal Olha aí ó Olha lá ó Já Já deu certo hein Aí ó Já tá os passageiros Já embarcou Dá uma dica pra vocês galera Seguinte Quando vocês forem jogar Com ônibus Ou até mesmo Com esses caminhões Truques Que a gente tem que usar Carga invisível Você vem aqui ó Na opção jogo Aí você vem aqui É Na opção aqui De dificuldade Do estacionamento Você vai deixar Sempre aqui ó Estacionar com segurança Porque aí você vai chegar Já vai colocar ali O ônibus de frente Entendeu? E não dá erro Na hora de você Pegar os passageiros E desembarcar Isso acontece também Com os caminhões Que você utiliza Carga invisível Tá? Aqueles caminhões Truques aí no baú E tal Outra dica É desabilitar O engate avançado Do reboque Tá? Se desative Essa opção aí Que dá certinho Vamos rodar um pouquinho Aqui Né? Já que a gente pegou Vamos Rodar um pouco aqui Pra vocês Darem uma olhada Saindo aqui né? Coloquei ali A skin da penha No busão Tá top hein? Tá muito top O mapa aí Ó galera Mais um mapa Gratuito aí Pra galera Que curte jogar Com ônibus Já vem um ônibus Aí no mapa Eu testei outros ônibus Aqui que eu tenho Funcionou também Tranquilão Mais uma vez aí Agradecendo a galera Que tem colado Aí no canal Rise Game Muito obrigado Valeu mesmo Tamo junto Espero que vocês Estejam gostando Aí do nosso conteúdo A gente tá tentando Trazer o melhor Aí pra vocês Tamo aí Apresentando aí Mais um mod Mais um mod Gratuito aí Pra galera Ah que top Interior hein Tem luz interna Tá show hein galera Show Show mesmo Muito top Aí ó Já temos um Um mapa aí Pra gente rodar Com os ônibus Depois lá do Do Brasil total né Do Brasil total né Que eu já roda aí Muito nele Agora nós temos Esse mapa aqui também Focado aí Nas viagens Com ônibus Eu tô utilizando Também o mod De tráfego Do JZ Cat Galera Que coloca Alguns caminhões No tráfego Com skins De outras empresas Tá Vou tá deixando O link na descrição Também Caso você tenha Interesse De tá baixando Mas aí ó Tá funcionando De boa Quando for baixar O mapa lá Dá uma Tira um tempinho Lá pra assistir O vídeo lá Pra você ver Certinho Como que ativa Pra não dar erro Aí na hora De você jogar Hein Vocês podem ver Tem uns ônibus No tráfego Aí ó Aí já tão passando Aqui por um evento Aliás Mano do céu Cai um avião Que viagem Doido Aí maluco Tá doido Parecendo Heisegamer Dirigindo Só que ali O cara tava Pilotando Será que ele tentou Dar uma quebra De asa Mano Acho que ele tentou Hein Acho que o cara Ali tentou Dar uma quebra De asa Marota Aí Deu Deu Merda Então é isso Então é isso aí galera Vídeozinho rápido Mesmo Só pra apresentar O mapa Pra vocês Espero que vocês Tenham gostado Tranquilo Mapa aí Pra versão 1.32 Do Eurotruck Mapa Brasil Bus Versão 4.0 Beleza Então é isso aí Espero que você Tenha gostado Se gostou Deixa um like Se inscreva Se você não For inscrito Ativa o sininho De notificações Pra você não perder Nenhum vídeo E é nós Tamo junto Rise Gamer Valeu Fui